A Elisa pediu para vocês falarem sobre o ataque que a produtora sofreu lá em 2019. Ah é, cara? Não estava. Vocês estavam lá? Eu estava. Não, presencialmente ninguém estava. Era um feriado? Não, foi no Natal. Foi no Natal? No Natal mesmo? Dia 23 para o 24. O que foi o assunto? Foi o 24 e o 25, não foi? Foi. Foi o 23 e o 24, 24 e o 25, não me lembro direito. E o que foi lá? Uma bomba? Cara, era o escritório do Porta, madrugada, molotov. Só que é isso, cara, era madrugada, não tinha ninguém. E quase matou segurança, sabe? Tem família, não tinha nada a ver com a história. O cara está trabalhando de segurança. Que merda. E aí, cara, foi bizarro que foi... E por causa do especial de Natal. Foi. E aí, enfim, aí rolou essa parada, mano, e foi um baque para todo mundo, assim. Tipo, por mais que você não tenha participado efetivamente do especial, todo mundo ficou meio, caralho. Sabe? É porque as consequências deram ok, mas lá no chá do cara entra e mataram. É, é, exato. Mas não, é um ataque terrorista. É um ataque. Porque até então ninguém sabia quem foi essa pessoa. Caralho. Não descobriram quem foi no final do segundo. Sim, descobriam. Só um deles, os outros acho que não. O que foi? Já foi só aqui de novo. É, ele está solto. O cara assumiu alguém? Ele foi para a Rússia. Ah, é? É. Caralho. E agora está solto aí de novo. Mas ele falou sobre? O que ele falou? Cara, ele falou, não me lembro agora. Tu lembra? Tu teve alguma parada? Não sei se o cara fazia a Zucca, a gente zoou pra caralho. Isso foi uma parada de boa. É. Literalmente. Ele fazia a Zucca. Zucca, é. Ele era professor de Zucca. Professor de Zucca. Não, 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 não. E aí tem vídeo dele. Era da máfia do Reboque com o Zucca. Você está inventando a história dele. Eu não. Você não inventou a história dele. Foi eu depois repassar essa história. O cara que jogou o coquetel, ele dançava a Zucca. A gente não é nem do Porta, a gente anda. É o Porta Bill, né? Sabe por que não existe o Porta? Falhaçam, amendoim. Caralho, velho. Mas isso foi boa a doiteira, cara. Quando o general ficou bizar, assim. Eles fizeram um videozinho meio... Bancando essa coisa integralista. Ah, isso é verdade. Ridículo, deslendo uma mensagem. O cara querendo falar bonito, assim. Os caras da barra de atingir o cara. Sei lá. E aí eu acho que... Eu acho que faltou uma resposta do... Não sei se o Moura era ministro da Justiça na época. Faltou uma resposta, assim, das autoridades. Como um ataque terrorista. Entendi. Eu acho que faltou uma coisa. A gente ficou correndo para a gente mesmo, assim. Para achar os caras. A gente foi pelo... É, a gente não teve muito respaldo. Mas eu acho que não deu nada, não. Os caras são uns covardes. Entendi. É, no fundo é isso, né? É covarde. É. E aí, no fundo é isso.